Bom dia aí galera do oitavo ano, a gente tá na segunda-feira aí, hoje tá apertado, nós temos bastante coisa pra fazer, correção da página 21 a 28, que é pequeno, lá não tem muita coisa, e eu pedi também a alteração na sexta-feira pra fazer o caderno de atividade, eu mandei no plano de atividade, eu tinha pedido lá, lá em 21 a 28 e coloquei o caderno de atividade. Mas a gente vai começar falando hoje da atividade avaliativa. Lá já está atendado, já está liberado, desde sete horas, uma atividade avaliativa complementar do capítulo 10, sobre o período emergencial. Essa atividade, se eu não me engano, tá valendo sete ou oito pontos, deixa eu ver minha folhinha aqui que eu anotei, ó, tá valendo oito pontos, tá valendo oito pontos, nós vamos fechar vinte pontos no trimestre, nós vamos começar o outro capítulo, na quarta-feira, capítulo 11, que é o segundo reinado, e vai sair dez pontos de atividade no próximo capítulo. Ó, terminou o trimestre. Então, vamos lá. É, atividade avaliativa do capítulo 10, você vai consultar a postila, você vai ler a postila, você vai responder e vai devolver pra mim um posto de reunião. São perguntas que foram tiradas da postila, não é da internet. Você vai lá, você pode responder no próprio arquivo. Como não é trabalho, não tem capa, não tem nada, não tem referência, você pode montar na própria atividade que eu agendei e você vai responder pra mim. Professor, qual é o prazo? Dia 25, meio-dia. Galera, oito pontos. Oito pontos. Não é cinco, mas vamos fechar vinte pontos agora no trimestre. Próximo capítulo fica dez pontos. Professor, eu vou esquecer. Professor, eu não anoto, galera, isso não é trabalho, isso não é trilha, eu não vou reabrir, isso é atividade complementar. São coisas que a postila não cobrou, que é importante saber, ok? Então, não vai ter aquele, ah, professor, eu mando depois. Não, igual eu fiz com trabalho agora, sobre o carnaval, não, não vai ter. Então, agenda, agenda e avisa todo mundo. Atividade avaliativa, capítulo 10, oito perguntas, oito pontos pra devolver até sexta-feira, ok? Por isso que eu adiantei o caderno de atividade. Caderno de atividade era pequeno, a página 21 a 28, a atividade era pequena. E eu replanejei a atividade e mandei sexta-feira. 21 a 28, mais caderno de atividade. Tem que acompanhar o planejamento. Fechou? Todos entendidos? Olha aí, já tá agendado, hein? Podemos ir pra coleção? Então, ok? Ó, avisa o pessoal que não conecta. Por favor, avisa o pessoal que não conecta, o pessoal que entra depois atrasado, ou que só olha lá depois a atividade e fica reclamando, que diz que não sabe, que não viu. Galera, ó, dá uma força aí, hein? Ok? Vamos passar pra coleção da página 21 e 22. 21 tá falando lá sobre o IHGB. Tem uma pergunta sobre a página 21. Já vou avisar logo. Página 21 tem uma pergunta, hein? Eu tirei tudo da apostila. Por favor, hein? Júlio, você pode ler uma página 22 pra gente, fazendo um favor? Posso. Tá me ouvindo? Perfeito. Vou desligar o meu aqui. O documento a seguir é um trecho do I Regimento Interno do Imperial Colégio de Dom Pedro II. Realiza a leitura. Capítulo 9. Do Movimento dos Alunos. Antes do meio-dia, artigo 52. Das 5 horas e meia às 6, os alunos levantam, se vestem e se vão para a oração comum. Das 6 às 7 horas e meia, os alunos preparam na sala de estudo os trabalhos que lhes houverem sido marcados pelos professores. Das 7 e meia às 8, almoço e recreio. Das 8 ao meio-dia, vão para as diversas aulas. Jantar e recreio. Da hora e meia às 5, vão os alunos para as diversas aulas. Das 5 às 5 e meia, merenda e recreio. Das 5 e meia às 8, preparam os trabalhos descritos e decoram lições. Das 8 às 8 e meia, sejam. Das 8 e meia às 9, recreio, segue-se leitura moral e oração comum. As 9 e meia, vão deitar-se. Obrigado, Júlio. O pessoal fica falando aí da educação, hoje fica reclamando. Ah, professor, tem muita atividade. Galera, essa educação era tipo internato. Esse aí é um trecho do cotidiano de um aluno do Imperial Colégio Pedro II, que foi feito no Rio de Janeiro para formar as elites. As elites que iam para as faculdades, às vezes tinham que estudar em casa. Os alunos, igual vocês que tinham o ensino, que a gente considera o ensino fundamental, o ensino médio, tinham que estudar em casa, muitas vezes, com um tutor. Foi criado o Colégio Imperial Pedro II, para justamente fazer o quê? Colocar essa galera para trabalhar, para essa galera para estudar, para ter uma boa formação. para essa galera, justamente, ela poder ocupar os cargos públicos no futuro, para poder ali, muitas vezes, apoiar a monarquia de Dom Pedro. Então, não era qualquer um que entrava no Imperial Colégio Pedro II. Era uma colégia que era de elite. Elite. E olha como é que era a rotina no dia deles. Galera, jantar era tudo certinho. Vocês ficam reclamando hoje, que tem muita atividade, tem coisa para fazer. Galera, olha a rotina deles. Era tipo internato. Acordava de manhã, acordava 5 horas da manhã, lá no internato. Tinha que... Você tinha que obedecer uma regra rígida, porque naquela época, o pessoal, a maioria, era católico. Então, você tinha que rezar, você tinha que fazer oração. Você tinha o horário do café, do almoço, da janta, tudo certinho. E todo mundo juntinho, lindo e maravilhoso. Você tinha o horário para você deitar, tinha o horário para você ali fazer oração. E tudo era ali controlado rigidamente. Você não podia ir fazer as coisas. Era o regime praticamente de internato. Por que, professor? Vinha gente do país inteiro. Porque, às vezes, vinha gente de outras regiões para estudar lá. Que era da elite, que do Espírito Santo, de repente, conseguia a vaga lá, era influente. O presidente de província, o filho dele. Ou então, de um juiz, ou pessoal do Nordeste. Porque lá era referência. Até hoje, essa escola existe. E para você entrar lá no fundamental, você tem que fazer tipo um vestibular. Um vestibular, imagina. Fundamental. Não é para o IFES, não. É o negócio que a gente faz aqui para o ensino médio. Não. Você tem que fazer tipo um vestibular. Lá o pessoal ainda usa aqueles uniformes antigos que vocês veem nas séries. Com as meninas com a saia, meião, sapato brilhando. Os meninos com calça social, sapato brilhando preto, camisa, mão da bunda. É, até hoje ficou a tradição. Porque hoje já não existe mais o império. É uma república. Mas ficou a tradição. E é bem difícil de entrar. Meus dois primos estudaram lá. Demorou um tempão para entrar. Eles tentaram fazer várias provas. Para surgir na vaga, aí eles vão liberando para ir fazendo hoje. Mas o negócio aqui embaixo é, com base no documento, procure apontar semelhanças e diferenças entre sua rotina diária e a de um estudante do século XIX do Colégio Pedro II. Que esse é o apelido dele hoje, né? Colégio Pedro II. Quais são as semelhanças? O autor já colocou aqui, ó. As semelhanças. O que você pode colocar? Tinha um regimento interno. Ó, o Castro Alves tem regimento interno para obedecer. Então, a primeira coisa. Coloca lá. Uma coisa que era comum no passado e hoje. Existia um regimento interno, que nós acabamos de ler. Vírgula. Horários definidos para aula, para lanche. Naquela época tinha almoço, né, gente? Hoje em dia a gente não almoça mais na escola. Você é liberado antes. Mas o que você pode contar de semelhança? Além de um regimento, você pode colocar que as aulas eram pré-determinadas, com horário determinado. Além disso, você tinha o horário do intervalo, do almoço, da janta. Que naquela época era, né? Tem escola hoje integral que ainda tem. Dependendo da escola integral, tem. Ok? Você pode falar que tinha as tarefas que eram obrigatórias. Tipo, rezar, orar, entendeu? Decorar lições, que também é uma coisa que acontecia muito. Aqui, ó. Nesse artigo aqui, ó. Falavam sobre decorar lições, fazer trabalhos. Isso continua até os dias de hoje. Então, vamos lá. Regimento interno é uma semelhança, vírgula. O horário pré-definido da aula. E nesses horários você tem os intervalos. Ok? Tem os intervalos. Além dos intervalos, tem a obrigatoriedade de você fazer trabalhos. De você saber ler, escrever, decorar lições. Algumas escolas ainda têm essa questão da oração. Depende. Depende da escola. Uma escola evangélica. Uma escola católica ainda. Você ainda tem a hora da oração. E quais são as diferenças, galera? A primeira diferença é a seguinte. É que aqui no Espírito Santo não tem essa coisa mais do internato. De você passar a noite. Alguém aqui já foi para a escola e passou a noite no Castro Alves? Se for, tem que avisar o seu Getúlio, né? Aqui, ó. Eu vou responder as perguntas. Mateus e Júlio. Eu vou comentar. Quais são as diferenças? A questão do internato. Pode colocar aí. Internato. A questão de você passar dias, meses, semanas, até você poder ser liberado. A questão de você dormir na escola. É uma diferença. Coloca lá. Diferença. Dormir na escola. Igual está aqui falando que você vai se deitar. Muitas escolas, é meio polêmico. Mas a maioria das escolas não tem essa questão mais da oração obrigatória. Igual nós entramos lá no Castro Alves, é como se fosse uma coisa ecumênica. Para todas as religiões, independente. Mas essa coisa, principalmente naquela época, obrigatoriedade do catolicismo. Obrigatoriedade do catolicismo. Porque quando fala que você orava, o império era católico, era cristão. Então, terceira de diferença. A primeira é você dormir na escola. A segunda é justamente a questão do internato. De você passar dias, meses, estudando. E também a obrigatoriedade de oração, principalmente por causa do cristianismo. Porque o império era cristão e permaneceu cristão. Mais alguma coisa que os senhores colocaram? Ah, a questão do almoço. Coloca aí. A questão do almoço. Júlio colocou aqui e me lembrou. A questão do almoço, da ceia, do almoço. Da janta. Isso eu não tenho nas escolas mais. Ninguém fica lá para almoçar na escola. A não ser que seja integral. Mas não é nosso caso. Então, coloca lá. A questão do almoço, a questão da janta. Já que você não fica o dia todo, você não fica internado lá. Você não tem que fazer isso. Ok? A Maria Luísa Gadivale falou assim que lá no Agostiniano, obrigado a oração. Salesiano tem. Adventista tem. O Salesiano tem essa questão da oração. Mas não é nossa realidade. Então, nós temos que comparar com nossa realidade. Mais alguma coisa? O Matheus colocou lá a questão do internato. Beleza? Sim, Matheus. Isso aí era um regimento que era hierarquia. Nessa época... Eu vou dizer outra coisa. Nessa época era comum castigo físico. Estudar era todo mundo um atrás do outro, copiando o que o professor falava. Ninguém podia tirar dúvida. E se você atrapalhasse, risse, você poderia ser castigado até fisicamente, tá? Castigado fisicamente. Palma a tosse, apanhar na mão. E você estava errado. Os pais apelhavam, tá? Porque você não estava se comportando. Ok? Aí não está falando. Mano, mas tinha castigo físico, sim. Tinha castigo físico. Podemos passar, então, essa? Podemos? Mais alguma? Ah, seria muito divertido, Matheus. Maravilhoso. Eu poder bater em vocês. Ia ser lindo. Imagina os pais de vocês. Ok? Não, não é. Não é, Júlio. É uma oração mais ecumênica, para falar de Deus. Não é obrigatório. Então, tem dia que a gente nem faz. Ok? Podemos ir? Tranquilo? Página 24. Matheus, você pode ler esse textão para a gente? Página 24 é importante, hein? Muito importante. Bom dia para todos. Bom dia a todos. Bom dia, Matheus. Um fragmento que você pode seguir. Perforação de balas nas paredes das construções em Belém e plantações abandonadas compõem um cenário desolador na província do Pará. Eram as marcas da cambagem. Revolta popular que abalou as atividades comerciais e a vida social, tanto na cidade como no campo. Diante do panorama sombrio, a economia local tratava-se de se reerguir. A recuperação veio de um lugar bastante grande. Tanto familiar para a população de Belém e as águas da Amazônia. Rio e Guarapé e lagos eram locais de trabalho de vendedores e incinerantes que faziam um pequeno comércio, o chamado regatão. Canoas e outros tipos de embarcações tornavam-se verdadeiros armazéns funcionantes, levando-os mais variados produtos para moradores e meninos. As mercadorias chegavam pelos rios da região, como Acará, Anajá, Indu, Capim, Guama, Maguari, Tocantins e Xinguim. A população do interior dependia desses pequenos comerciais que se abasteciam nos cofos da cidade e faziam chegar às provações remotas um pouco de fundo. A população do interior dependia desses pequenos comerciais que se abasteciam nos cofos da cidade comerciais e faziam chegar às provações remotas um pouco de fundo. Recibos, bebidas, cereais, paneiros, farinha, limites, remédios para tratar a malária. São apenas alguns exemplos que eram mentais. Obrigado, Matheus. Professor, para tudo agora. Nós estamos falando da regência e o que marcou a regência foram as revoltas regenciais. As elites receberam muita liberdade com a Guarda Nacional, receberam muita liberdade com amplos poderes de juiz de paz, com um ato adicional para a criação das assembleias provinciais que deram muito poder. E uma das primeiras revoltas e um dos primeiros massacres que foram acontecidos foi na cabanagem. Por que é o nome cabanagem? Só lembrando. Porque as pessoas que participaram eram cabanos, pessoas que moravam em cabanas à beira do Rio, na região do Grão-Pará, onde hoje é o Pará, a parte do Amazonas, lá em cima, onde hoje é parte do Acre, nem era ainda. Mas tudo bem. Professor, por que o pessoal se revoltou? Se revoltou com abandono, se revoltou com autosimpostos, com a miséria, com a pobreza. E, lógico, a elite por trás estimulando um conflito. Nós já vimos isso. O resultado foi terrível. Por quê? Nós vimos que a regência punia com extrema violência as revoltas. Fora, fora, fora a Revolução Farroupilha. Que quem aí curtiu isso, viu que a Revolução Farroupilha começou há dois dias atrás, mais ou menos. Foi no sábado. Lá, também, em 1835. Depois a gente vai ver a data. Não estou lembrando agora. Professor, o que vai acontecer? Quando termina a cabanagem, a população da região do Grão-Pará era 120 mil pessoas. Quantos morreram? Aproximadamente. Aproximadamente. 30 mil. 30 mil. Galera, é muita gente. É muita gente morrendo. Galera, a maioria que morreu foram homens em idade produtiva, adultos. Foram pessoas que estavam ali fazendo comércio. O que aconteceu após a cabanagem? Houve uma desorganização na sociedade cabana. Houve uma desorganização na economia. Houve uma presença maciça de mulheres que ficaram ali viúvas e tiveram que tocar os negócios. Apesar da Cochila não falar, mas o comércio que era feito nas grandes cidades foi deslocado para os rios, onde o pessoal pegava as barcaças para abastecer os locais que ficavam muito afastados. E até hoje, lá na Amazonas, no Pará, o pessoal se locomove muito pelos barcos. Você já viu barcos grandes, pequenos, lanchas. E isso virou uma característica. As mulheres assumiram os negócios. A mulher assumiu a família. E muitas vezes, uma desorganização na economia local. Por quê? Houve a destruição de parte da população. Olha só que beleza. A regência foi com soldados e não houve negociação. Muitos líderes foram mortos, foram desterrados, foram levados para trabalhos forçados. E isso marcou o Grão-Pará. Marcou. Para ele se recuperar, vai demorar ali anos e anos. Vai demorar muitos anos. A partir dali, o Grão-Pará, que era uma economia que estava crescendo, ela vai ser destruída. Então, imagina como é que a população ficou abandonada, pobre. E esses barquinhos atravessando os rios que vão abastecer a galera. Levar remédio, comida. Levar primeiro gêneros essenciais para essa população que estava afastada. Que muitas vezes até fugiu dos combates. Olha só que leveira. O Grão-Pará foi um dos exemplos que a regência queria mandar. Nós não admitimos separatismo. Não importa o que aconteça. Então, vem a primeira questão. A. Descreva a situação econômica e social na província do Grão-Pará após a cabanagem. Galera, gente, tudo bem. O texto não está falando muito disso. Mas lá na apostila, na cabanagem, você tinha que colocar. Que a região do Grão-Pará, onde teve o início lá a cabanagem. E o pessoal que deu origem ao nome cabanagem era que morava em cabanas, à beira dos rios. Enfrentava uma grave crise econômica e social. Que levou à miséria a maior parte da população. Despertando justamente o quê? O ressentimento, o ódio. Professor, a destruição após os combates, a região do Grão-Pará, as cidades que se envolveram nos conflitos, elas foram assoladas. De 120 mil pessoas, 30 mil foram mortos. E a maioria foram homens, em idades produtivas. E quando eu falo homens, não é só o cara com acima de 18 anos, não. Até os jovens que se envolveram no combate com menos de 18 anos. E isso vai ficar marcado no Grão-Pará. E isso vai dificultar justamente a sua recuperação econômica. E isso vai marcar a região do Grão-Pará. A região aí que o Matheus já colocou, que fica onde hoje a maior parte do Amazonas. Ok? Então tem que colocar lá. A região já enfrentava miséria, pobreza, disputa pelo poder locais. No entanto que os líderes, a maioria deles eram pessoas pobres e humildes. Tem que lembrar disso, eram pobres e humildes. E eles vão se revoltar contra a pobreza, contra a miséria, situação de abandono. E lógico, parte das elites vão começar a apoiar no início. Mas depois vão abandonar o movimento, porque tinha um caráter muito popular. Depois de cinco anos de combate, o pessoal vai se refugiar no interior. E vai terminar com saldo de 30 mil mortos de uma população de 120 mil pessoas. A economia vai sair destruída. E a maior parte da população morta é masculina, em idade produtiva. Isso vai dificultar a recuperação econômica e social da região do Grão-Pará. Da região onde fica hoje o Amazonas. A região norte do país. Ok? Dúvidas? Pergunta agora, galera. Dúvidas? Podemos ir? Sim, Matheus colocou aqui para mim que até hoje crianças vão para o Amazonas de barco. É um perigo danado. Lá o pessoal faz baldeação de barco. Ou seja, sai de um barco para outro, que vai para outra região, para outra florente. É uma coisa de doido. Pesquise depois da internet. É um perigo danado. Ok? Letra B. De que forma o comércio de regatão... Galera, o que é regatão? Não é regata, não. Não é blusa regata, não. Regatão são os barcos. Aqueles pequenos. Veitos de madeira que muitas vezes eram... Que levavam produtos para regiões distintas e longínquas aí. De que forma o comércio de regatão auxiliou na recuperação econômica da província do Grão-Pará? Nós falamos isso. Após a destruição da economia local, quem levava produtos essenciais para a população mais distante era justamente esses barcos, chamados regatão, que levavam produtos essenciais, remédios para a malária e outras coisas que eram produtos necessários à sobrevivência da população que estava afastada. Então, se deve muito ali à recuperação econômica, se deve muito ao abastecimento de pessoas que estavam afastadas, estavam em regiões longínquas, justamente à presença dos regatões que levavam alimentos, que levavam ali remédios, índices essenciais para a população que estava afastada, que estavam ali longe das cidades, estavam longe da capital da província e precisavam sobreviver. É esse que é o papel desse regatão dos barcos que levavam índices essenciais para a população. E eu já falei, é interessante falar isso. As mulheres tiveram também um papel essencial, porque muitas ficaram viúvas e elas tiveram que tomar conta da família, sustentar, trabalhar e sobreviver, porque perderam muitas vezes marido, perderam filhos, perderam membros da família, elas tiveram que tomar a frente muitas vezes do negócio, tiveram que fazer esse comércio de regatão, tiveram que fazer a lavoura para colher e elas tiveram que assumir esse papel. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Literalmente, Caio, elas tomaram iniciativa. Você mandou bem. O Caio colocou aqui para mim o seguinte, Elas tomaram iniciativa, com certeza, Caio, você pode colocar isso. Elas tomaram iniciativa de continuar com a economia, continuar sobrevivendo e não se entregar. Ok? 30 mil pessoas, gente, de 120 mil. Caramba, é quase 30% da população. É muita coisa. É muita gente morta. É brasileiro matando brasileiro. Guerra interna. Guerra interna. Guerra civil. Brasileiro matando brasileiro. As regências mandando tropas e massacrando a população. Ok? Sim, sim. Hoje, não. Hoje tem. As mulheres ainda são arrimo de família. A maioria das mulheres tomam conta das famílias, com o quanto os maridos abandonam. Tem nada a ver, Matheus? A maior parte das mulheres comandam as famílias brasileiras, tá? Sim, senhor. Sem preconceito. Cristiano, lê para a gente a 24, fazendo favor. Professor, tá ouvindo? Vou desligar o meu microfone pra ficar melhor, hein? Qual que você chama? Lê é qual página? Professor, Lê é qual página? Página 24. Beleza. Aqui. Perfurações de bala nas paredes das... Não, tá errado. Não é 24, não. Nós vamos passar pra 27. Hora do estudo. Eu tô ficando doido. Foi mal. Tem as questões aí, lê pra gente fazer, por favor. Tá, tá bom, Pedro. Sobre a política no período regencial, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Esse período teve início após a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, que na época era uma criança e não tinha, portanto, condições para governar. B. Os grupos políticos predominantes no início desse período eram o dos progressistas e dos regressistas, que se transformaram, respectivamente, em liberais moderados e restauradores. Letra C. A principal bandeira dos regressistas era a criação de uma monarquia centralizada em Dom Pedro I, ideia desfeita após a morte dele em 1864. Letra D. O início do período regencial é chamado de regresso conservador em virtude da criação de medidas centralizadoras, como a criação da Guarda Nacional, do Código de Progresso Criminal e do Ato Adicional de 1834. A regência de Araújo Lima ficou marcada como um período de regresso conservador em virtude da elaboração de medidas que tinham como objetivo concentrar os poderes novamente do governo central. Entre elas, podemos citar a Lei de Interpretação do Ato Adicional, em 1840, e a recriação do Conselho de Estado. Como ficou essa sequência? Fala pra gente, Cristiano. Beleza, eu tive dúvida nessa questão, mas eu vou falar mesmo assim. Eu vou tirar a dúvida agora. Pode falar. Beleza. Eu botei VVFVF. Opa! Eu acho que não, hein? Mas fala pra mim, Cristiano, qual foi a dúvida? Também não, Matheus. Não foi, Matheus também errou aqui, eu vou explicar. Fala pra mim qual foi a dúvida que você teve. Aonde teve e qual foi a dúvida? Então, eu tive a dúvida nessa aqui, a questão do meio aqui, que é sobre os regressistas, e a questão da monarquia centralizada, que eu botei F, mas era V, e também a última, que eu também tive dúvida sobre a regência de Gaújo Lima. Então, pera aí, foi a segunda, a terceira e a última. Isso aí, segunda, terceira e a última. Segunda, terceira e a última. Vamos lá. Me ajuda aí, galera. Vão tirar as dúvidas agora, isso é importante pra atividade que vocês vão fazer, vai ter questão disso aí, já tô dando dica, hein? Vamos lá. A primeira é ver por quê. A gente viu que Dom Pedro abdicou em favor do filho, só que o filho tinha cinco anos. E depois, vai ter que haver um golpe chamado golpe da maioridade, porque isso não era permitido na Constituição, por isso que o nome é golpe da maioridade. A Constituição só permitia, aquela Constituição de 1824, só permitia pessoas com 21 anos pra assumir o trono, teve que se alterar a Constituição, ou seja, diminuía a maioridade e ele, com 14 anos, assumiu o nome disso, golpe da maioridade. Verdadeiro. A segunda, que deu dúvida, e eu também, o senhor Matheus, aqui, não tinha colocado certo, eu vou tirar a dúvida agora. Olha o que ele tá falando. Os grupos predominantes, no início desse período, eram os provencistas e os regressistas, que transformaram, respectivamente, em liberais, moderados e restauradores. Errado, galera. Tem uma questão dessa lá pra você fazer. Entendeu, Cristiano? Tô te ajudando, hein? E também, Matheus, hein? No início da República, no início da regência, eram três partidos. Restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Quando a regência trina, termina, e vira regência una, o Diogo Feijó, que é eleito, cria dois partidos. Progressista, que era o dele, e o regressista. Quando é que é o marco, professor? Quando o Dom Pedro morre. Quando o Dom Pedro morre, o partido restaurador, que queria a volta dele, deixa de existir. Como é que eles vão trazer um homem morto de volta? Então, vira dois partidos. É em 1834. Progressistas e medecistas. E lá no início eram restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Fechou, Cristiano? Fechou, Matheus? A terceira que deu dúvida. A principal bandeira do regressista era a criação de uma monarquia centralizada em D. Pedro e ideia desfeita após a morte dele. Correto, acabei de explicar. Os restauradores criam uma monarquia absolutista, centralista, com amplos poderes dados a quem? A D. Pedro. Só que quando D. Pedro morre lá em Portugal, que ele voltou lá para governar no lugar do pai dele, os regressistas deixam de existir. Porque D. Pedro morreu, como é que você vai existir à volta dele? Os regressistas vão virar liberais moderados, a maioria, e um pouquinho de liberais exaltados. Ok? Fechou? Letra F. A quarta. O período da regência é chamado de regresso conservador em virtude da criação de milímetros centralizadoras, como é a criação da Guarda Nacional. Errado. Criação da Guarda Nacional, código do processo criminal, ato adicional, é tudo liberal. Dê liberdade às elites, não é conservador. E a última, que deu confusão. Vamos lá. A regência de Araújo Lima ficou marcada como período de regresso conservador, em virtude da elaboração de medidas com o objetivo de concentrar os poderes, novamente, no governo central. Entre elas, podemos criar a lei de interpretação do ato adicional, imensas 40, e a recriação do Conselho de Estado. É verdadeiro. Começou a dar confusão, começou a sair rebelião. O Araújo Lima tirou, o Diogo Feijó abdicou, o Araújo Lima era regressista e ele vai criar a lei de interpretação do ato adicional para tirar o poder de juiz de paz, para coibir o poder da Assembleia Legislativa. Ele recria o Conselho de Estado e diminui o poder do coronel. Então, é um regresso conservador. Eles concentram o poder lá na regência. Ok? Dúvidas? Sim, isso aí, Júlio. Regresso é antônimo de progresso. Perfeito. É a trave. E sim, por isso que a bandeira do Brasil é ordem e progresso. Esse é lema positivista. Mas a lema do bandeira é ordem e progresso. Progredir para frente. Fechou, Matheus? Podemos? Júlio, você pode ler para mim só ali a número 2? Só ali as questões que já estão na tela aí. Obrigado. Tá. Relacione as colunas. 1. Guarda Nacional. 134. Leia a parte da frente também. Pera, Júlio. Se você quiser também falar na sequência logo que está na tela aí, tranquilo. Ok. A Guarda Nacional é a milícia criada pelo governo regencial com o objetivo de fortalecer a força militar nacional. Acabou reforçando o poder das elites regionais, já que era necessário ter renda superior a 100 mil réis para poder ingressar em seus quadros. No Código de Processo Criminal, essa medida concedia amplos poderes aos júdios de paz, que passariam a ter funções judiciárias, administrativas e policiais. também contribuiu para o fortalecimento das elites regionais. Em 1834, extinguia o Conselho de Estado e aumentava o poder das Assembleias Legislativas Provinciais, dominadas pelas elites locais. Obrigado, Júlio. A sequência fica. Número 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, Enem. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. Diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso Grupo Barão do Café. Nós não vimos isso. Ele já está indo lá na frente. Para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e o tráfico negreiro. O contexto do período emergencial foi marcado. Número 3, questão do Enem, letra E. Pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam reforço de velhas realidades sociais. Traduzindo, teve tanta revolta, tanta liberdade para as elites e tanta insatisfação popular que a regiça quase separou o Brasil e essas liberdades depois foram sendo retiradas. Voltou tudo como era ser antes. Monaco centralista com o imperador liberando. É o Dom Pedro II. 4, lê essa padrinha que se tornou popular no Rio de Janeiro de 1840. Queremos Pedro II. Embora não tenha idade, a nação dispensa a lei. E viva a maioridade. Ok? A. Qual é a proposta definida por aqueles que entoavam essa padrinha? Antecipação da maioridade de Dom Pedro. 4, letra A. Antecipação da maioridade de Dom Pedro. Está meio óbvio, não tem como errar. Letra B. Explique por que essas medidas beneficiavam os políticos liberais e alguns setores da elite brasileira. Galera, algum país cresce no meio de desordem? Olha o Brasil. Algum país cresce no meio de desordem? Não. Então vamos lá. Além disso, havia um medo de separatismo do território brasileiro perder parte do território para algum coronel, alguma rebelião que ia separar o Grão-Pará ou separar, de repente, o Nordeste, separar o Sul do país, separar o Salvador, separar a Bahia. Então vamos lá. Tinha uma dupla função. Antecipar a maioridade de Dom Pedro era o desejo dos conservadores. Coloca lá. Antecipar a maioridade era o desejo dos conservadores. Ao mesmo tempo que essas elites queriam recuperar a economia, conservar e trazer, como era antes, uma monarquia centralizada, impedindo a separação do território brasileiro e mantendo seus privilégios. Isso que é a resposta. A antecipação da maioridade de Dom Pedro era uma exigência dos conservadores, que queriam controlar a economia, impedir que a população chegasse nos altos cargos, mantendo seus privilégios e evitar o separatismo do território. Deu certo? Deu. Araújo Lima fez a lei de interpretação do ato adicional e começou a combater as várias rebeliões para evitar o separatismo, para manter os privilégios da elite, para concentrar o poder de novo na mão de quem? do imperador Pedro II. Ou seja, no final das contas, fizeram tantas revoltas que não mudou absolutamente nada. Gente, isso acontece com o Brasil. Fizeram tantas revoltas para não mudar absolutamente nada. Podemos passar? Podemos? Agora é o caderno de atividade. Podemos passar? Tem galera que está entrando muito atrás na aula, hein? Pega lá o caderno de atividade, galera. Lá atrás, capítulo 10. Eu vou entrar aqui na tela ainda. É na página 9 do caderno de atividade. Pega lá, enquanto o professor está entrando aqui. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Matheus, você pode ler o texto da página para a gente, número 12, fazendo um favor, enquanto eu estou entrando aqui? Professor, o Cristiano pediu antes, dá para ele ler? É que eu estou sem chat, não estou vendo que eu estou aberto aqui, mas pode. Vai lá, Cristiano, perdão, eu não estou vendo o chat aqui. Tá bom, professor. Determinava a Constituição em seu artigo 123 que, durante a menoridade do monarca, o império seria governado por uma regência, a qual deveria pertenecer o parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão e que seja maior de 25 anos. Se não houvesse parente em tais condições, como era o caso de Dom Pedro II, então, com 5 anos de idade, a Assembleia Geral devia designar uma regência de três membros, dos quais os mais velhos seriam o presidente. Galera, isso aí é a regência, uma criança de 5 anos não pode governar. Aí vem a questão, assinarem os elementos históricos que são possíveis de serem identificados por meio da lentura do trecho acima. É a regência trina, que é a primeira forma de governo, são três pessoas governando no lugar de Dom Pedro, que vai virar aí o Dom Pedro II. E também, isso aí é a Constituição de 1924, que proibia menores de 21 anos de assumir o trono. Então, a gente vê duas coisas. É a regência trina e a Constituição de 1924, proibindo o acesso de menores de 21 anos ao trono brasileiro, o que depois foi alterado no golpe da maioridade. Matheus, você pode ler para a gente o número 2? Posso? Em 1931, foi necessário realizar eleições para expor da regência trina permanecente. Governo há quatro anos. Nesse período, a cúmula dos deputados encontrava-se praticamente desistir, a indústria, a proposta, a metade e o desenvolvimento. Na cúmula de seis dias, cada grupo constua de vida proposta. Mano, mango e espalha. A centralização política desejava a restauração da monarquia com o retorno de Dom Pedro I e divergindo-se de uma monarquia federativa e com o governo republicano. Eu já expliquei, acabamos de fazer uma questão dessa. A sequência do número 2 do caderno de intimidade fica BAC. B-A-C. Shimangos, que era o apelido deles. Depois fica os caramurus, que eram os restauradores. E os radicais eram farroupilhas, que é a letra C, que é a última. Shimangos eram os liberais moderados. Três. Complete o texto com as palavras do quadro. O ato adicional de 1834 fez adição à Constituição de 1824. Determinou que o poder moderador não poderia ser exercido durante o governo emergencial. Por meio dele, o Conselho de Estado foi suprimido, criando em seu lugar as assembleias legislativas provinciais, atribuindo maiores poderes a esses órgãos. Então, a letra C, o número 3 fica 1864, Constituição, Moderador, Regencial, Conselho, Assembleia Legislativa e Legislativas Provinciais. Assembleias e Legislativas Provinciais, a última. Quatro. Caderno de intimidade. A respeito da Regência 1 do Brasil, analisa afirmativas e assinale verdadeiro ou falso. E era para você colocar aí, tranquilamente, a sequência. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Duvidas? Muito bom, Carlos. Estou gostando de ver, hein? Estou acertando todas as atividades, hein? Espero que não seja mentira. Estou gostando de ver. Então, quatro fica. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Cinco. Do caderno de atividade. Era para você, considerando essas questões, assinale a opção que corresponde às instituições que foram criadas no Brasil com esse foco no período emergencial. Qual é o foco? O foco de liberdade. Então, era para você marcar um X naquelas instituições que foram criadas na Regência que deram liberdade às elites. Ou então, que era para você criar uma identidade nacional. Ou então, era uma instituição que foi criada para educar a elite, ok? Então, o que você tinha que marcar? Um X no Imperial Colégio Pedro II, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e o Arquivo Nacional. O IHGB e o Arquivo Nacional eram para criar uma identidade nacional. Tem uma questão dessa para fazer. Então, era para marcar a primeira e as duas últimas da número 5, ok? Podemos ir para a 6? Questão de vestibular em Santa Catarina. Durante o período imperial no Brasil, diversas revoltas reclodiram nas províncias brasileiras. Acerca desse contexto, assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Letra D de dado. A cabanagem ocorreu no Pará e, apesar de tomarem o poder, os cabanos tiveram dificuldade de governar e foram violentamente reprimidos pelas tropas do governo. É verdade. Os cabanos tomaram o poder, o Félix Belch traiu eles mesmos, depois eles tomaram o poder de novo, continuaram lutando no interior e depois eles foram massacrados, ok? Sete. Oi, alguém chamou? Alguém chamou? Ou vai usar o áudio aí da conversa? Podemos passar ou não? Sete. Leia o trecho do texto a seguir. Três anos após essa desencanada avaliação, a antecipação da maioridade de Dom Pedro foi implementada sem ter sido votada pelo Legislativo, mais um gringo na Constituição, no que ficou conhecido como o golpe da maioridade. Foi uma solução ansiada por grupos dirigentes que assim buscavam retomar a coesão perdida. Pronto. O início do segundo reinado equivalia à restauração da plenitude monárquica, cujo prestígio estiver abalado durante os últimos nove anos. Ou seja, alterar a Constituição sem votação, por isso que foi um golpe. Não houve votação de senadores, deputados. Ah, por que o momento de Dom Pedro II se tornou imperador conhecido como o golpe da maioridade? Porque a Constituição brasileira não permitia que um adolescente assumisse o poder no Brasil. Ou seja, foi necessário alterar a Constituição antecipando a maioridade. Pronto. É isso. Ele governou com quantos anos, professor? 14 anos. Ok? Teve que se antecipar, teve que alterar a Constituição pelos conservadores permitindo que um adolescente assumisse o poder para manter a unidade do país. Tranquilo? Letra B. Justifica essa afirmação. O início do segundo reinado equivalia à restauração da plenitude monárquica. Por quê? Com a restauração ali de Dom Pedro II, houve a centralização política, a monarquia absolutista voltou ao país. E houve a centralização do poder que manteve a unidade e os privilégios da elite. Não se alterou absolutamente nada. Não se alterou nada. Voltou a ser como era antes. Uma monarquia absolutista, com os poderes concentrados na mão do imperador. que garantiu a unidade do país e o privilégio das elites. Letra B. Ok? 7B. E a 8? A 8 era para marcar a única questão correta. A 8 é a letra E. E a 9 é a letra D de dado. 8 é a letra E. E 9 é a letra D de dado. Ok? Dúvidas, galera? Tranquilo? Não deixem de fazer atividade, hein? Até quarta-feira, conteúdo novo, hein? Beleza? Quem está aí, já fez? Liberado. Tranquilo. E não esqueça de atividade variativa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.